No último episódio da carreira de jogador e treinador, a gente estreou na segunda divisão da Espanha, já metemos dois gols, fizemos uma contratação e agora estamos no finalzinho da janela de transferências. Então bora tentar melhorar a equipe e continuar de onde paramos. E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Pessoal, nosso elenco está aqui mais ou menos fechado porque não tem dinheiro. Eu gostaria de contratar pelo menos mais um cara e talvez aqui para o meio campo, porque eu achei um nome muito interessante, mas para isso a gente tem que vender alguém, de preferência eu dê Blases aqui, porque caso contrário não temos dinheiro, beleza? E chegou uma proposta do Paris FC pelo goleirão Penha, né? Eu nem sabia quem era esse cara, nem sabia que ele existia. Vou vender o cara aqui, não preciso dele, nosso goleiro é o Xixi Zola, né? Olha, eles querem pagar 900 mil, mano. Vou aceitar aqui antes que seja tarde demais. Ele vazou e com isso, temos aqui uns 2 milhões para gastar, né? E em quem que eu estou pensando em gastar essa grana? Exatamente nele, o volante além do mito, Serge Samper. Ele que era uma promessa do Barcelona, que nunca vingou, né? Acabou indo jogar com o Iniesta lá no vice-hocube do Japão, rapaziada. E ele tem aqui 69 de overall com 25 anos, né, cara? Um cara conhecido aí de quem acompanha o futebol espanhol. E por 2 milhões ele pode vir, né? Eu vou tentar baixar um pouquinho mais ainda, porque senão é capaz de não ter dinheiro para pagar salário, né? Botei 1 milhão e 950 mil é todo o dinheiro que nós temos. Mano, abaixa 50 mil só então, velho. Bota 2 milhões aí cravado, né? Bonito assim mesmo, fechou? Serge Samper é espanhol, galera, 1 metro e 82. Ele é lento igual uma poçanga, né? Mas é, cara, é o seguinte. Ele tá feliz aí de chegar, né? Tá contente com a oportunidade. Voltando para o país natal dele, ele quer espanhol, mano. Ele quer ser importante no elenco, tudo bem, meu parceiro. 4 anos de contrato, o Serge Samper será o futuro do UFC Cartagena? Ele quer uma multa a rescisória de 3 milhões e meio. Até que achei de boa, mano. Se alguém pagar essa multa, a gente quase dobra o valor que a gente pagou nele, né? E um salariozinho, acho que na faixa dos 10 mil ali por semana, tá maravilhoso, né, meu irmão? O que que tu acha? Fechou, galera. Então o Serge Samper é a nova contratação nossa aqui pro restante da temporada. Aperta minha mão, velho conhecido, né, cara? Sugestão do inscrito Felipe e Frei, que certamente lembrou de outra vez que o Serge Samper passou aqui no canal sem muito brilho, mas quem sabe ele não muda a história dele agora, né? E, em teoria, ele entraria no lugar do Claveria, que, apesar de tudo, é melhor em... né? Caraca, velho, o Claveria é melhor. Torreidinho era à toa. Minha voz deu uma falhada ali, mas beleza, eu vou transformar ele em MC, belê? E aí, em teoria, acho que eu vou mudar a escalação assim, galera, como eu joguei no último episódio, né, com o Azez pegando de volante aqui. Aí o Samper pegaria de MC aqui na frente, né, ou ele, ou o Claveria. Fechou, e aqui na frente o inscrito Tech Shock me recomendou de fazer essa mudança aqui, ó, pro Pedro Silveira ficar mais de ponta esquerda, né, como se fosse assim, apesar de que eu jogo de segundo atacante. E Lua Lua fica mais pra ponta direita, até porque fica mais fácil pra mim virar batendo, né? Tipo, me movimentar por aqui, entrar na área fazendo a diagonal pra chutar pro gol com a perna direita. Dito isso, o camarada Diego também me deu a dica nos comentários de botar interceptações agressivas aqui pros nossos marcadores, né, pra ver se eles começam a roubar a bola com mais facilidade, porque do jeito que tá, a CPU não rouba a bola nunca dos adversários. Então, pra todos os caras da zaga e pros dois meio-campistas, botei isso aí, vamos ver se melhora um pouco. E a janela de transferência fechou, então, com a gente vendendo o Eladí, o Penha, o Andurra, o Ângel, e aí trouxemos o Lua Lua, o Samper e o Bigas para o time, beleza? Seguiremos na temporada, então, com o Titizola, Colibali, Navas, Aziz e o Bigas, Antonito, Samper, Galar e De Blases, Silveira e Lua Lua. Por enquanto é isso. Tamo aqui na segunda onda espanhola, bem pra baixo da tabela, tentando subir pra La Liga e o próximo jogo é contra o Raio Valecano, então, simbora. Quase que eu apertei pra jogar, mas tem que tomar muito cuidado, mano, porque todo jogo eu tenho que vir aqui e escolher o jogador fixo e escolher o meu jogador, tá ligado? Se eu esqueço num jogo, eu vou acabar controlando o time inteiro, que não é o objetivo da série, né? E o estádio do Cartagena já está lotado, então, rapaziada. Agora, muita gente me perguntou, mano, se você é o técnico e jogador, por que você não é o capitão? Por que você deu a capitania pro goleiro? Não faz mais sentido que você seja o líder dentro de campo? Eu acho que até faria sentido, mas, mano, acabei de chegar no clube, vamos respeitar um pouquinho a hierarquia, né? Quem sabe um dia eu faça por merecer a capitania, mas, por enquanto, deixa com o cara lá, velho. O raio tem ali o Zidane no gol, que é o filho do Zidane, né? Tem aquele bebê na ponta esquerda e o guerreiro lá na frente, que, infelizmente, não é o guerreiro, o guerreiro Paolo, né? Mas, enfim, bola rolando, eu controlo só o meu jogador, se imborou. Ó, a Zez me achou aqui, beleza. Passa aqui alguém no meio. É ele? É o craque? É o Sérgio Samper. Nossa, começou a mostrar sua habilidade já. Nossa, dei um drible da vaca sem querer. Manda aí de caca no Aziz, meu filho, segura essa bola. Nossa, que passe é esse, mano? Vamos tomar, né? Sante abriu no bebê! Meu Deus, que golaço, velho. Até parecia um adulto já, um cara crescido. Ó, o maluco dá uma cavadinha por cima da zaga e o bebê, ó. Toma! Caraca! 1x0. Nossa, primeiro tempo mal, peguei na bola de novo, mano. É muito triste, né? Depende da CPU ali pra roubar. Nem com as interceptações agressivas melhorou muito, não. Eu vou tirar o Samper e voltar com o Claveria, tranquilo. E também aqui vamos pressionar mais, né? O time ali, pá. Ó, pintou um bolão pra mim aqui. Calma, calma, mano. Que essa oportunidade de pegar a bola e armar uma jogada é uma vez a cada 40 minutos de jogo aqui, né? Vamos lá. Cheguei. Esperei. Consegui botar pro camarada ali o Aziz. Devolve aqui, mano. Boa. É, vira o jogo lá. Consigo? Consigo? Faz espaço? Consegui. Chegou lá no... Olha que bolão! O Alua entrou na área. Eita, porra. Melhor jogada do nosso na partida, velho. Boa. Vai, Colibalense. Passa aqui, velho. Passou bonito. Nossa, o meu passo foi podre. Vamos, Colibalense. Tá valendo. Tranquilo. Chuta. Nossa. Me precipitei só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ó, Lua, Lua. Ah, meu filho, tô na cara do gol. Partiu. Batei. O desgraçado pegou, velho. Lucas e Dani, não é possível que você vá fazer uma coisa dessa, cara. Mano, olha o passo perfeito do Lua, Lua. Mandei no ângulo. Quer dizer, foi meio que em cima do goleiro, né? Mas eu tentei. Ó. Time melhorou no segundo tempo. Às vezes abriu lá. Nossa. Mano, por favor, pra mim. Que que é isso, seu doidão do caramba, velho? Que passe maluco que foi esse, cara? Você tá pirado, velho. Aperta aí, cara. Aperta aí que os caras vão perder. Ó, perderam. Mano. Olha aí, os caras tão doidão, velho. Cada passe maluco, o cara dá uma bomba pro lado, cara. Quase deu certo ainda, né? Mas enfim, pra fora. Ah, roubei mais uma, cara. Meu Deus. A CPU tá muito fraca nessas roubadas de bola aqui. Eles tão saindo tudo errado. Tem que apertar os caras, velho. Aperta, aperta. Vai, mano. Aperta o jogo aí, cara. Mano, que bando de bundão do caramba. Todo mundo pra frente, velho. Eles tão louco pra entregar o jogo lá, cara. Rolou, hein? Rolou. Cheguei. Cheguei. E corri. E recebi. Pra fazer. De conta, não. Jogo, que crueldade, velho. Não é possível. Vamos tomar o segundo, né? Bebé. Pra entrar na área. Vamos, titizou. Salvou o zagueirão ali bem demais, velho. Goleirão, sai curto ali. Eu não consigo controlar isso, né? Ele dá sempre a baga, velho. Escantei pros caras. Eu tenho que aqui gastar minha última energia pra marcar, mano. Tristeza, né? Aqui, velho. Solta aqui pra mim. Boa. Quer que passar lá? Lua, lua. Pra você, mano. Segura essa bola, lua, lua. Vamos. Solta, velho. Solta. Solta, 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 solta. Demorou um pouquinho, mas tudo bem. Tô tentando achar um espaço pra mim ali. Eu não consigo mais correr. Esse que é o problema. Já cansei, né? Já tô mortão. Vem claveira aqui, ó. Toca. Ah, meu caramba. Voltando lua, lua. Tranquilo. Aqui pra mim, velho. Ó, pra cima. Vai. Demorou. Consegui. Recebi. Puxei pra cá. E ó, tchiiiim. Aí, em cima do cara. Aí, acabou, velho. Mesmo o time jogando mal, eu tive três chances, né? Essa é a mais pura realidade. Passei, parei duas no goleiro e uma na trave. 1x0 pro Raio Valecano. Gol do Bebê, né? Adoraria contratar ele, mas não é possível. Ah, essa bola era pra ter entrado, né, mano? Olha o Zidane. Olha, caramba, velho. Bom, acabei ficando com a maior nota do jogo mesmo assim, né? Era 8,5. Foi eu? Não, foi o Bebê. Eu fui a maior nota do time, pelo menos, né? Já tô de banho em tomada. Os caras perguntando da estreia do Samper. Bom, não jogou nada, né? Mas tudo bem. Temos o primeiro prêmio de melhor jogador do mês. Ganhou o Soriano, do Castellón. Olha a seleção aí. Um dia quero estar lá, hein, cara? Aliás, alguns me perguntaram se a gente vai ficar no Cartagena pra sempre. Não. A minha intenção é ficar aqui o quê? Uma temporadinha? Depois seguir a carreira pra times maiores, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos jogar contra o Málaga aqui pela segundona. Pra esse jogo, galera, acho que eu vou tirar o Sérgio Samper e voltar com o Claveria, que entrou no segundo tempo e o time melhorou muito, né? Jogando com ele por ali, cara. E também vou tentar nas instruções botar pra mim mesmo fazer a chegada por trás, né? Ainda que eu que controlo, então isso aí não muda muita coisa. Agora o Lua Lua faz o falso 9, beleza, mano? Você faz, já que ele correndo por trás da zaga não funciona muito, porque ele não tem aquela inteligência, né? Pra conseguir explorar os passos vazios quando receber a bola. Tipo, correr em direção ao gol, passar a bola da maneira certa, né? Enquanto vai entrando aí o Málaga, esses viram que tem o estádio deles, né? Na vida real mesmo, da hora. Eles tem um time aí que eu não conheço muita gente, né? Pra ser bem sincero. E a pelota está rolando. Eu quero compensar o último jogo, metendo uns dois gols aqui, né? Veremos. Ah, meu goleiro sai, meu goleiro xixi neles. Trava aí, trava. Boa. Ó, esse é a zez aí, galera. Esse aí dá pra confiar, hein? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Lua Lua, tu vem. Vem pro teu papel é falso 9, velho. Ó, tu vem, tu vem, tu vem, tu segura. Um pouquinho só e bota aqui pra mim. Boa. Passa o equilíbrio no meio. Tranquilo, meu passe foi horroroso. Meu jogador não tem técnica nenhuma, velho. Robinho a bola, mano. Tira a colibala ali na hora H, caramba. Lua Lua, botou pra mim. Quem é que corre lá? Cadê o De Blas, esse preguiçoso, velho? Ai, meu filho. Lua Lua, então, recebe por aqui. Tranquilo. Fez o pivôzinho. Botei pro camaradinho ali. Passei aqui, ó. Em cima. Demorou um pouquinho, mas beleza. Abre lá na ponta. Deu passe. Foi horroroso, mas deu. Volta aqui comigo. Antônio chegou pro Lua Lua. Tem espaço pra devolver pra mim de canhão. A jogada toda direitinha. E na hora de finalizar, literalmente mandei lá na casa do Lua Lua, né? Ó, Lua Lua passou aqui pra receber. Vai, meu filho. Dá-lhe. A finalização bonita, Soriano Catu. Ó, galera. Estão falando pra eu ir comemorar com o técnico ali, mas eu sou uma pessoa só, né? Quando eu apareço na beira do gramada, porque meu jogador desceu pro vestiário, tomou uma ducha rapidão e trocou de roupa. É impossível ver nós dois ao mesmo tempo, beleza? O jogador e o treinador. É uma pessoa só, não tem como. Pelo menos é o que dizem por aí, beleza? Aqui, mano. Aqui, ó. Vai, botou. Pra mim. Cheguei, entrei, finalizei precipitado, mas ganhou um escanteio. Ah, não bateu ninguém, não, mano. Foi a bola na Lua Lua mesmo. Cara, segundo tempo, acho que eu vou dar uma chance pra alguém aqui, né, mano? Ó, o cara de 40 anos, entra lá no lugar do Lua Lua. Esse meio esquerdo, Cajarga, entra no lugar do De Blastis ali, tranquilo. Jairo entrou na área, vamos, Chichi Zola, catão bonito. Cara, é muita zica, velho. Vai ser mais um jogo sem vitória, né? Isso é garantido já. O Chichi Zola fez o que ele pôde, né? Mas a bola voltou no pé do camarada, 1x0. Ah, toma aí no meio dos cornos, rapaz. Cara, a gente não rouba a bola nunca, tem que fazer alguma coisa, eu fico agoniado, velho. Bola pra área ali, vai tomar mais um, tira a zaga. Aqui, mano, não demora não, boa. Boa, vai, Bitão, acelera, velho. Não é o que você tem de melhor, cara? Técnica não tem, então corre pelo menos. Beleza, tranquilão, deu liga. Botei no Cajarga por ali. Aqui, ó, botou pra mim. Tem espaço pra fazer assistência pra quem chega finalizando. Boa, meu camarada. Galar, né, o cara que faz umas paradas muito loucas. Ele cobre o escanteio direto pra fora. Ele mete umas inversões de jogo que são um verdadeiro míssil, né? Mas agora rolou, se liga, a bola bem feita pelo pivôzão ali. Acho que foi o 40, né, o 40 anos ali. Eu botei no Galar, o Galar chegou fuzilando com a perna trocada. Ele é canhoto, né? Mas guardou bonito um a um. Bora buscar a virada aí, meu parceiro. Fecha o cara, cara. Tem 10 minutos, velho. Fecha o homem, deixa fazer o gol. Não, 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 não. Meu Deus, que time, velho. Que time, cara. É muita sofrência, mano. Mano, olha a zaga ali, cara. Tinha um cara marcando aquele brother. Nem que não tinha zagueiro o suficiente, não. O zagueiro moscou, velho. Moscou total. Já vi que 2x2 vai ser um milagre, né? Metei a profissão constante, profundidade lá em cima. E aqui vou ter que tirar o Claveria. Meteu o Samper, né? E na zaga não tem mais substituição pra fazer. O Navas tá cansadão, tudo bem. Toca essa bola, Sérgio Samper. Vamos, meu filho. Ai, meu Deus, que demora, cara. Isso é ruim, velho. Pô. Ah, vamos tomar mais um ainda pra acabar o jogo, né? Corre, bitão. Corre todo mundo. Vamos, Chichi Zola. Chichi Zola. Chega a sair no pé do cara. Catou bonito. Tira o Raul Navas. Mas vai acabar assim, então, galera. 2x1. Continuamos sem vencer no campeonato espanhol, segunda divisão. Lamentável. Essa aqui foi a melhor jogada, mas minha canhota, mano. Meu, que isso, velho. Essa jogada coletiva deu gosto, né? Mas foi a única que saiu na partida inteira. Aí é complicado, né? Aquele Josabed que fez dois gols, pegou nota 9,5. Eu peguei ali 8,3. O Azês arrebentou mais uma vez. Cara, esse bicho é bom, hein? Esse maluco aí acho que tem sido o melhor jogador, galera. Fora o nosso próprio jogador ali, né? Sequência sem vitórias continua. Já estão cornetando o nosso trabalho aqui na imprensa, velho. Ao mesmo tempo, como jogador, eu tô sendo elogiado. É tipo assim, esse treinador é ruim, mas como ele joga bem, né? A mídia já começa a perguntar da nossa sequência sem vitórias. Eu ainda não ganhei nenhum jogo como técnico, mas a seleção da Índia já me quer como técnico aqui. Não, não, não quero não, velho. Muito cedo pra assumir uma seleção, né? Vamos jogar contra o Albacete agora. E eu acho que a única forma da gente ganhar, velho, é começar com a profundidade muito alta. Pra tentar pressionar mais os adversários, porque o time não rouba bola. Esse é o maior problema, cara. Quando a gente tem a bola até que sai jogo. Mas pra roubar a bola demora um século. Botar o Claveri como titular, que ele é melhor que o Samper, acho. E o Quarentão lá ganhou uma chance aqui no ataque no lugar do Lua Lua. Beleza? Fez uma assistência lá, né? Mais ou menos. Participou da construção da jogada do gol. Foi bem. E vamos lá então, Cartagena contra Albacete. Quando você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, o YouTube entende que você curte os meus vídeos. Então ele vai te recomendar mais facilmente os próximos episódios da série. Beleza? Fica a dica aí. Também você ajuda demais o meu trabalho. Tamo junto. Vamos lá então. Titizola, Colibali, Navas, Bigas e Antonito, Claveria, Aziz, De Blas e Galar, Silveira e Castro. O próximo a perder a vaga no time titular é o De Blas, né? Que não fez absolutamente nada. Acho que ele fez um gol na pré-temporada e só a bola está rolando. Valendo-se, bora aí. Lá vai nós tomar já, né? Álvaro na cara do gol. Vamos titizola. Salva a equipe mais uma vez. Tá monstro esse goleiro, hein? Vem, maninho. Vem. Vem tabelar comigo. Roubaram a bola de mim, mas tudo bem. Caiu com o nosso Quarentão. Segura aqui. Não, filho. Espera pra mim, né? Pra mim, velho. Ah, roubaram. Rubem Castro, tu segura, mano. Segura, Rubem. Segura aqui, ó. Agora vai. Botou. Pra mim. Meti na frente. Os caras estão chegando. Tem que finalizar rápido. Vamos. Bittera! Cara, metade dos gols que a gente meteu nessa série foram com erros da defesa adversária. Os caras são ruins demais. Eles sempre erram na saída de jogo. Então a gente tem que pressionar sempre. Roubou uma bola. O Quarentão dá mais uma assistência. Agora botando pra gente aqui na correria. Fuzilando pra fazer mais um gol valendo aí na segunda divisão. É o meu terceiro, beleza, mano? Quem sabe a gente não ganha a primeira partida. Vamos lá. Ó, armaram pra mim aqui. Se chutar de fora da área é loucura. Mas o cara abriu. Chutei. Mandei. Ó, foi no gol, cara. Foi na direção do gol, né? Que fique claro. Tava jogando. Quando me mostrou do lado do campo. É porque logo depois do chute fui pro vestiário, tomei uma ducha e troquei de roupa. Aí apareceu esse cara aí, beleza? Mas é a mesma pessoa, né, pessoal? Obviamente que a gente não tem como estar os dois ao mesmo tempo na tela. Olha só o chute pro gol. Vamos lá. Primeiro tempo. Deu bom esse negócio de pressionar mais em cima, hein? Esse zagueiro Navas tá muito cansado, velho. Já entrou no jogo cansado. Acho que ometeu o Daticovic ali. Ele corre, né? Ele é mais rápido que o... Cara, o Navas tem 35 de ritmo agora que eu vi, velho. O cara joga parado. Arranque de balsa do caramba. Aqui, mano. Aziz. Voltou comigo. Tranquilo. Arma lá na ponta. Devolve. Vamos, quarentão. Passa ali que é pra você, velho. Essa é pra você. Que grande dupla, cara. Muito melhor do que fazer a dupla com Lua-Lua, rapaziada. É a dupla com 40, hein? Infelizmente, eu tenho que dizer que esse cara é mais firmeza que Lua-Lua. Segura como ele fez o jogo bem certinho, velho. Olha só. Passou, recebeu, fuzilou. 2x0 a gente vai ganhar. Nem acredito, velho. Eu dei mais uma assistência aí. Maravilha. Aqui, Aziz. Pra mim, mano. Pra mim. De fora da área eu chuto. Ou boto pro cara de 40 anos. Quase que ele guarda mais uma, velho. Ah, eu vou jogar igual de volante agora. A gente tem que garantir essa vitória, mano. Vou vir marcar aqui. Não quero nem saber. Calma essa bola aí, mano. Ah, eu fiz o pênalti. Ah, não acredito. Eu vim ajudar na defesa. Fiz o penal, velho. Mano, que tancice. O pênalti totalmente desnecessário ali. Cara, foi fora da área, hein, Juizão. Foi fora da área, mano. Não foi penal, não. Que susto, velho. Mas tomamos gol mesmo assim. Porque os caras marcaram ali. Igual a cara deles, né? Não, 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 não. Não vai tomar um empate, não, né, filho? Esse cara acabou de fazer um gol. Tá com a moral. Chega nele, Colibali. Dá-lhe nele, mano. Dá-lhe nele. Calma essa bola, meu filho. Eu vou ter que chegar aqui no carrinho, ó. Toma. Boa. De Blases correu aqui, velho. Boa, De Blases. Maravilha de jogada, De Blases. Pra mim aqui, ó. Olha ali. Eu chegando. Vamos, a bola não chegou. Ficou com o zagueiro. Tira ali. Que? Penal. Eu bato. Eu bato, eu bato, eu bato. Como é que tá isso daqui, né? Quem é que bate os pênaltis? Pô, De Blases tem 75 de pênaltis. O Castro também. Bate o Castro, então, né? Eu tenho 50 de atributo de penal, né? Não vou me atrever a bater, não. Olha só. Bola ali pra dentro da área. Mano, não foi absolutamente nada, cara. Não foi nada. Que roubado esse penal. Mas o nosso cara de 40 anos, ele merece, velho. A atuação dele foi brilhante. Foi melhor que a minha. Né? Fantástico. Ele vai fazer mais um. Se liga. Dou o boletão dele e vem. Pra garantir a vitória, Castro. Boa, meu garoto. 39 anos de idade e vai botar o Lua Lua, que é 10 anos mais jovem que ele. No banco, hein? Pra alegria da nação cartarreniana. Se liga. Ele meteu uma cavadinha, eu acho, né? É, mais ou menos ali, né? Boa, 3x1. Rubem Castro, guarde esse nome, hein? Grande promessa, hein? Acabou, então, galera, no sexto jogo da temporada. A gente consegue a primeira vitória, 3x1, com grande atuação. É, minha, né? Modesta parte aí. E também do Rubem Castro. O quarentão. O cara meteu dois gols e ainda me deu essa assistência aí, né? Fantástico, velho. Cara, eu peguei uma nota 10, mas eu não merecia, não, né? Eu meti um gol e dei uma assistência. O Castro deu uma assistência e meteu dois, né? Eu sou mais o Castro pra Man of the Match, mas eu ganhei. O Castro saiu como herói, o que achou da partida dele? O vovô Castro é titular absoluto agora, hein, cara? Com isso, a gente subiu pra 15ª posição na segundona. E tá aí, né? Fim da seca de vitórias. E a gente vai jogar contra o 18º agora, galera. Eu tinha comentado pra vocês que eu não planejava jogar todos os jogos dessa série. Eu quero que seja uma série mais rápida, tranquilo? Que a nossa passagem pelo UFC Cartagena não demora, tipo, 20 episódios. Manjou assim? Então, eu vou botar o Samper de volta no time. Vou tirar o Lua Lua pra botar o Castro. E assim a gente vai fazer a famosa simulação de botãozinho, né? Se eu fizer um gol, vai ser um pouco estranho, sim, né? Mas enfim, galera. Eu quero que a gente consiga fazer aí uma série que a gente tenha uma progressão grande sem demorar, né, 6 meses de série. Manjou? Cruzamento pra área. Gol dos malucos Larreia, né? Lamentável. Ah, os caras vão fazer mais um não, mano. Perder o jogo do Ponferradina é brincadeira, né? E lá vem o terceiro, né? Gol da Alemanha. Cara, eu consegui entrar agora e controlar só o meu jogador, cara. Então, basicamente assim, ó. Se eu começar jogando, eu consigo pegar só o meu jogador. Se eu vim do banco, aí eu não consigo controlar só ele, não. Manjou? Aqui, meu mano. Ó, tu segura, tu bota e tu vai. Pra fazer o teu, mais uma vez. Rubem Castro perdeu. Bitão botou no Aziz. Pra mim aqui, velho. Devolveu. Tá comigo. Meu, que passe horroroso, meu mano. Ah, meu Deus, cara. Tomaram 4x0 do Ponferradina, velho. O time foi tão mal, velho, que o melhor da equipe foi o Serge Samper, né? E o Tite Isola nota 4.8. Brincadeira. Aí, depois dessa derrota, o De Blas vem pedir um salário maior. Mano, você tá à venda, cara. Na moral, né? E o Castro gostou de ter jogado, mas perdeu um gol ali, né, fi? Não vou passar pano pra você também, não. E nesse episódio, eu subi mais uma vez de overall, galera. A gente começou com 67, no último fomos pra 68 e agora 69 ali, tranquilo? Ainda tem sete caras no elenco que, pelo menos, em teoria, são melhores que nós, né? E olha os indicados a melhor do mês na La Liga 2, né? Mano, dá esse título pra mim, por favor, velho. Próximo jogo é contra o Castellón, né? Que também tem um cara chamado Lua, vocês lembram? E eu vou nessa simulação aqui, ó. Se começar a ficar feio, eu entro no segundo tempo, belé? Caraca, jogada estranhona, mas deu certo, hein? Aqui, meu mano. Botou pra mim. Soltei pro Castro pra fuzilar, meu garoto. Demorou um século, hein, parce? Ah, deixa que não marca o cara, velho. Titi Zola, boa, meu filho. Tô botando o zagueirão da Kovic de novo ali, tirando o Samper, botando o Claveria, né? Mano, você tá jogando devagarinho aqui, ó. Isso, não dá aquela baga não, velho. Bota aqui, ó. Colo e Balenses, passou ali, tranquilo, recebeu. Devolve, solta. Mano, por favor, né? Seja... Por favor, cara, seja inteligente, velho. A gente vai tomar, não creio. Vai, Titi Zola. Salva essa bola, meu filho. O cara ficou olhando a bola, era escanteio, mano. Não é possível, CPU. Caramba, cara. Me decepciona cada dia mais, velho. Último lance. Aqui. Mano, tô passando aqui, ó. Não, pra... Cara, era pra mim, tava entrando livre, velho. Puxa, velho. Mano, não creio. 0x0 contra esse time, é que corre com todo o respeito, né? Caramba. Samper, o melhor do time de novo. Tá brincando com a minha cara, velho. Você aprova este empate sem gols? Pô, mano, é óbvio que não, cara. Partida horrorosa, velho. Bom, mano, estamos aí... Tá brincando, né? Penúltimo com 6 pontos. Não tá fácil, né, amigo? Também não tô conseguindo brigar muito perto ali dos artilheiros. Mas aqui, pelo menos na equipe, tem 4 gols e 4 assistências na temporada, né? Não é de todo mal, mas vamos melhorando a cada episódio. No próximo, a gente já deve pegar 70 de overall, aí as coisas melhoram. Mas se você chegou até aqui, não esquece de deixar o gostei na saída. Ainda agradeço muito por você ter assistido até o final. Tamo junto. Nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou!